Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Dois milhões de pessoas aguardam algum benefício da Previdência Social. Você está no canal FENX de Informação. Eu sou o professor Walter Júnior. Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para receber algum benefício. Vejam que essa fila é interminável. Isso já vem de muito tempo. E parece que ninguém consegue acabar com essas filas. Uma dessas pessoas que estão aguardando algum tipo de benefício do INSS, sofreu um acidente em casa e fraturou o pé. É o caso do senhor João Batista, que agora aguarda pedido do auxílio-doença. Abro aspas, fiz uma cirurgia e está muito complicado. Me jogaram para aquela perícia online e até hoje não fizeram. Não tem a decisão de nada. Sempre dizendo lá que está em análise e eu preciso muito desse dinheiro. Fecho aspas, contou o motorista de caminhão. Iguais ao senhor João Batista, temos dezenas de milhares esperando em todo o país. Realmente é incrível como ninguém consegue resolver o problema do INSS. Não se consegue. Parece que não há o interesse de resolver definitivamente este problema. Mesmo tendo a consciência de que é necessário urgentemente contratar funcionários qualificados, o órgão fica protelando, protelando e pessoas em todo o país não conseguem sair dessa fila. Agora, 2 milhões estão aguardando. E para isso também tem as perícias médicas. Estamos em meio à pandemia. O INSS não consegue resolver. É de pior a pior. A gente não consegue saber porque não muda. E quando vai para a justiça, defende-se o lado do INSS. Este acordo que foi feito, foi firmado, que foi homologado pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes, concedendo mais tempo ao INSS, o acordo entre Ministério Público Federal, INSS e a homologação do STF, concedeu mais prazos em vez de cumprir a lei. 45 dias a 60 dias. E se o INSS não cumpre esse prazo, não tem punição. Então o negócio degringola de vez. Cidadãos, pais de família que precisam desse dinheiro para manter a sua família. Esse pessoal, a direção do INSS, não precisa desses auxílios. Eles recebem religiosamente os seus pagamentos todos os meses. E são pagamentos gordos. Mas o trabalhador precisa. É preciso que o cidadão tenha renda para manter a sua família. Ser humilhado. Ninguém aqui está pedindo favor ao INSS. É uma obrigação, porque o cidadão pagou. Quando um trabalhador se afasta das suas atividades laborativas por um acidente, por qualquer motivo de doença, é um direito constitucional. E o INSS precisa saber que a partir do 16º dia é o INSS que banca. Aliás, não é o INSS. O INSS faz o pagamento. Quem banca é o próprio trabalhador. Porque desconta todos os meses. E o INSS não consegue fazer com que esse negócio ande. É uma incapacidade crônica. Não só a incapacidade desse presidente que o INSS tem agora chamado Leonardo Rolim. Não só ele é incapaz. Vários que passaram pelo INSS. Eu já falei isso aqui diversas vezes. E vou continuar falando. Está aí o caso do senhor João Batista. Motorista de caminhão. Sofreu o acidente. Fraturou o pé. Não consegue receber o que lhe é de direito. O senhor João Batista, como tantos outros brasileiros que estão pedindo benefício ao INSS, não está pedindo nenhum favor ao INSS. Está solicitando os seus direitos de trabalhador deste país. É dito que decisão judicial se cumpre. É claro que deve se cumprir. Mas pode se contestar. E nós estamos contestando sim essa decisão. Porque o ministro Alexandre de Moraes também já disse. E se o INSS não cumprir prazos, não é punido. Ou não será punido. Então esse negócio é melhor fazer o seguinte. Fechá-lo com as portas de vez. O cidadão tem um prazo legal para cumprir. A autarquia nesse caso. Não cumpre esse prazo. E não há punição. Fecha essa bodega. Fecha esse negócio aí. Joga a chave fora. Porque esse órgão é de mal a pior a cada dia que passa. Agora começou uma nova briga. INSS Peritos Médicos. Ou a Associação Nacional dos Médicos Peritos. O INSS já quer que volte as perícias médicas para auxílio-doença. A associação é contra. O INSS disse que, através daquele jabuti da MP1006, mandar documentação online para receber auxílio-doença. A associação já entrou no STF contra. Então, no meio de tudo isso, fica o trabalhador brasileiro, fica o aposentado e fica o pensionista. E todos os outros. Quando eu digo os outros, é STF, é Ministério Público Federal, é INSS. Todos os outros estão recebendo os seus salários todos os meses. Menos trabalhadores, aposentados e pensionistas que aguardam decisão deste órgão que a gente, a cada dia que passa, vê que vai piorando. Ninguém toma uma providência para resolver este problema. E quando a gente vem aqui e fala, alguns ainda vêm e tentam defender o indefensável. Tem que se tomar uma providência seríssima. Nós temos 2 milhões de pessoas esperando benefícios. Não pode ficar para sempre isso. Porque é inadmissível que o trabalhador brasileiro, quando precise dos seus direitos, não consiga. que este órgão incompetente não consegue fazer nada para resolver este problema. Um gargalo de 2 milhões de pessoas, sabendo que falta funcionário, que falta gente, que falta servidor qualificado para as funções, principalmente na concessão dos benefícios. Então, aí está. Como a gente vai ficar calmo numa situação dessa? É só se colocar no lugar de pais e família, que não tem renda para a sua família. Famílias em todo o país passando necessidade. Então, senhor presidente do INSS, faça alguma coisa. Porque é de sua responsabilidade. Colocou a bunda na cadeira, tem que trabalhar. Recebe para isso. Tem que trabalhar. Essa é a questão. Está aí, pessoal. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 21 de julho de 2021. Muito obrigado a todos. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.